É na palma da mão, e no compasso dessa dança, batendo a bota no chão É na sola da porta, é na palma da mão, é na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão E aí meus queridos, tudo certo? O Vírus aqui trazendo mais um vídeo de Factos Files, só que não, brincadeirinha Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Factos Files pra vocês Olha essa nossa base, você pode pensar, a base tá bonitinha, tá? Mas não é isso que interessa, o que interessa é a nossa farm de ferro, velho Encaixou perfeitinho, olha como tá bom, você taca aqui no baú, os ferro Sai da frente, Vírus, nossa, isso aqui já tá cheio Taca aqui, ó, taca tudo os ferro aqui, já enche outro inventário O Vírus tá catando ferro, os caras aqui tão pegando os ferro Só que os caras tão devagar pra vender, e tá sobrando ferro no chão, sério Tá muito boa essa farm, daqui a pouco o Vírus vai mostrá-la em vídeo Provavelmente ele vai postar esse vídeo antes que eu, inclusive Eu tava até combinando o Dical com ele no vídeo dele, eu não sei Vocês podem ver lá, depois passa no canal dele Deixa eu tacar esses ferros no baú aqui pra não ter desperdício E pior que eu não vou conseguir limpar tudo esses aqui Eu sozinho não vou conseguir limpar tudo o chão Tem muito ferro, essa farm tá muito boa Não é só esses ferros aqui não, os ferros tem invisível aqui nesse bloquinho É exatamente aqui onde eles spawnam, por isso que o chão já tá diferente aqui E a novidade da base é assim, vocês viram que tinha lixo ali no baú, eu já não gostei Sorte que eu não peguei o carinha que fez isso, senão vai levar a punição Porque aqui, é só os itens da farm que você pode guardar nesses baú aqui Tipo tá sobrando no chão, você vem e guarda, depois os outros caras podem vir e vender Aí aqui, esses baúzinhos de cá, é pra guardar lixo Mas lixo entre aspas, os itens que a gente usou na decoração da base Digamos que alguém quebrou o vidro sem querer e não dropou Vem aqui no baú, pega, não vai precisar ir lá na VIP, comprar corante, comprar vidro, craftar, entendeu? Bem facinho de manter a base sempre organizada, sempre os baús certinho Aqui, essa base, ela pode não ser tão bonita Nossa, tá brotando ferro, parece aqueles peixes no navio pulando Você é louco? É que por causa dessas escadas, eles ficam pulando assim mesmo Mas como eu tava falando, a base é pra ser eficiente E como assim eficiente? Ela tem ender chest, tem bancada de trabalho Pra quem não é VIP e quiser compactar Tem aqui um muralzinho, que eu já vou explicar Tem bigorna, tem uma lixeira muito boa Não é aquelas lixeiras pequenininhas que você taca o ferro, ele bate aqui na paredinha e cai em você de novo É uma lixeira muito boa, até porque se você tacar aqui Olha só, ele cai na escada e vai pra lava É totalmente pensado pra ser uma lixeira eficiente Bate aqui e vai na lava, mesmo assim Ela é super alta, mesmo assim você não consegue cair ali dentro E se você quiser tacar alguma coisa aqui dentro, é muito fácil, olha só Não fica caindo fora os itens, é facinho de tacar na lixeira, a melhor lixeira do mundo Ela tem uma decoração simples e pequena Pra tipo, não ficar apertado, tem um espacinho legal pra você andar Mas nada exagerado, pra você ter que ficar andando um quilômetro pra ir de um lado até o outro da base Simplesmente o básico Esse mural é assim Eu escrevi aqui que é a mural de informações e notícias Tipo, sei lá, um cara tentou invadir, ficou buraco lá, não conseguiu tampar Coloca aqui o aviso, daí quem entra no outro dia já vai lá e tampa Conseguiu invadir alguém, pode pôr aqui Só não pode escrever zoeira, senão daí vai levar a punição também Aqui tem alguns exemplos Eu escrevi, ó, base decorada por Nerdstone Não mexer, porque agora é definitiva essa base No último vídeo vocês viram, tava só na Bad Rock, então eu perguntei, alguém quer fazer a decoração aqui? Os caras me fizeram uma decoração bem feiosa, com umas barraquinhas, que além de feio não tinha muita utilidade, não tinha baú, não tinha nada Daí eu peguei e fiz essa decoração aqui dessa base O tema dela vocês já perceberam, né, vermelho, branco, cor do youtuber, cor da redstone, véi Por isso que foi eu que fiz, já dá pra perceber logo de cara E aqui também é o que tá escrito, ó, que um cofre da Bad foi invadido, o MPF escreveu A Bad é a nossa facção aliada, né, a facção secundária Eu já ia tacar ferro na lava Nossa, tá tudo cheio esses baús Velho, eu não quero fazer um vídeo formando ferro, mas essa farm é uma delícia Ela é, sério, tá muito bom Tá melhor do que no último vídeo ainda Os caras tão pegando ferro aqui, tem dois aqui vendendo, ó Tem o Iombo, o MPF que tá dando barraback E o vírus que tá aí ficar, então não conta Eu tô guardando os baús aqui E tá sobrando ferro no chão, olha só Você pega aqui o Serro Invisível Aí eu vou mostrar ali embaixo como que tá pra vocês Pra vocês terem uma noção agora O que que mudou Tá aqui a nova farm, olha só Ali dentro tá o Golem, olha, vem a TNT, mata ele Já cai outro, já mata ele também Olha, já morreu, já cai outro Golem Já mata esse também Então ela tá super rápida Eu consegui deixar um sistema bem legal Tem um reservatório de TNT também Pra gente pôr aqui quando tiver acabando Inclusive acho que eu já vou ter que pôr de novo A gente enche aqui, ó E taca o resto no baú assim Fica facinho, não precisa ir na VIP comprar toda hora E aqui em cima tá os spawns Aqui dá pra gente ver também o ferro vindo Só que o ferro tá invisível Então vocês não vão ver nada vindo agora Não ser as flores Vamos esperar vir alguma flor aqui Aí ó, tá vindo uma flor aqui, ó Ela veio, chegou na cerca, subiu e foi lá em cima pra base Que é exatamente lá onde os carinha tão Lá onde o ferro nasce Perfeito, velho Muito bom essa farm Mas eu já fiz o último vídeo inteiro falando sobre ela Então nesse vídeo eu quero mostrar outra coisa Que ficou sensacional na nossa base Que é essa aqui Olha o nosso F-Mapa Você tá pensando Ah, diminuiu o claim Você tinha um claim gigante aqui Então diminuiu Não Diminuiu esse aqui Mas pros lados aumentou Aumentou, aumentou Tanto que vocês não tem noção Eu vou falar pra vocês 40 chunks de claim pra cada lado Tá duvidando? Eu vou mostrar agora Calma aí Primeiro deixa eu mostrar aqui Qual que é a estratégia Olha Aqui tem as 100 camadas da base Ó, vou chegar aqui na 14900 Beleza Pra lá tem 100 camadas de cada lado Olha o cara ativo VIP GG pra ele Só porque eu ia dar F-Mapa Agora vai subir rapidão O F-Mapa Tá, e eu tô exatamente aqui Então aqui Esse claim todo É camadas da base Pra cá vocês tão vendo Que tem mais badge Mas isso aqui não é camada Isso aqui é o Anti-Ender E aqui sim Tá na zona livre A gente desclaimou o Anti-Ender Porque não tá funcionando Os caras inventou outro método De burlar esse Anti-Ender Então os caras conseguiu Acertar a pérola lá no buraco E isso aqui não adiantou muita coisa Os caras tão tentando invadir aqui Você é louco Só que isso aqui tá muito longe da base Tipo, não tem por que tentar invadir o Anti-Ender Agora, a função do Anti-Ender É não deixar os caras Fazer um canhão em diagonal Aqui nessa área Pra atacar a TNT em cima da base Porque canhão em diagonal Só invade por cima Pelo lado não invade, cara A TNT começa a desviar A TNT não vai retinho Igual o canhão em linha reta E falando sobre o claim Olha, daqui acho que vai dar pra vocês verem melhor Olha só o tamanho desse claim Tá achando que é pouco ainda? Eu vou ir andando pra lá Pra vocês verem até onde que vai Isso aqui é longe Vocês vão cansar Pra você ter uma noção Até o Anti-Ender ali É 200 blocos Até a base São 100 blocos do First Field Sabe quantos blocos que estão claimados? Mais de 600 blocos São tipo 640 e poucos blocos que estão claimados Eu já vou provar isso pra vocês Deixa só eu ir lá Olha, olha o F-Mapa aqui Olha só o tanto de claim em linha reta que tem Eu não vou conseguir chegar Eu vou ir na home direto Não vou enrolar pra vocês não Tá vendo aqui que a dessa borda é ali O Z, né? Tá vendo que tá mexendo ali? Então, olha só Vai sair aqui do claim Aqui, ó Zona livre Aqui, top Zona livre aqui 14367 Esse bloco tá desprotegido Pra cá já tá claimado pela top Olha aqui no chatzinho Se eu dar uma F-Mapa pra vocês vão ver Que eu tô exatamente no final do claim Ou seja, pra lá São 15 mil blocos Menos isso aqui de claim Isso aqui dá 633 claim Imagina um canhão que passa mais de 600 blocos Pra chegar até na base A base é tipo coladinha no FF E ela é pequena ainda Pra caber mais camada Imagina, um canhão que vai ter que passar mais de 600 blocos Pra chegar até a base Aí vai ter que passar 100 camadas de bad rock ainda Pra daí invadir Isso que foi a nova estratégia que eu tive Fazer um claim super gigante em linha reta Já que os caras só invadem com canhão em linha reta Não sabe fazer em diagonal Peguei, tirei do claim em diagonal Aqui e meti um monte em linha reta Espero que isso sirva Pra os caras não invadir mais Os caras mudaram aqui a decoração também Olha só Tá escrito top, top E aqui tem um camarotezinho especial Tem uma arena aqui também Ficou bacana Nem sabia dessa Acabei de descobrir dessa arena aqui embaixo Essas pedras aqui Os caras conseguiam explodir um pouco Mas essas aqui não deu pra tirar tudo ainda Fazer o que? E o cofre do vírus ali Tá quebrado Eu não sei como Mas alguém quebrou o chão E alguém meteu o bad rock ali dentro Eu não sei se foi alguém da facção Ou foi o próprio vírus que meteu o bad rock ali Não sei Só sei que agora ferrou com o cofre dele Porque pra fazer o chão que cai Nessas bad rock não vai dar Teria que explodir todas essas bad rock Que alguém errou aqui Que eu não sei por que motivo Pois Só sei que cagou com o cofre do vírus Mas de qualquer forma Olha só onde tá o cofre do vírus Tá bem aqui Nesse claim Deixa eu dar um F-Mapa Tá aqui Eu acho que vai ser bom mudar ele Porque se o cara fizer um canhão aqui Tá vendo aqui onde eu tô pondo o mouse Um canhão com 4 chunks Já chega no cofre dele Agora se eu mudar o cofre dele aqui Numa chunk pro lado Vão precisar fazer um canhão que passe 40 chunks Pra chegar no cofre dele Entendeu? Ó tem um canhão aqui Que susto Oi Ainda bem que ele não me matou Tô com o set tudo ferrado De mexer lá na farm de TNT Eu tava regulando Pra descobrir umas formas melhor Mais eficiente E eu esqueci de reparar meu set Ainda bem que ele não quis PVP Vou até tirar uma print com ele Pronto Mas a ideia não é fazer isso só com o cofre do vírus não É fazer com todos os cofres Tipo o meu não vai precisar Porque ele já tá lá Já vai pegar os 40 claim de todos os lados Mas esses cofres que tão aqui mais longinho A ideia é fazer aqui embaixo Olha Fazer aqui tudo nessa parte Porque estando nessa parte aqui Perto da FF Vai pegar 40 claim pra todos os cofres Olha só Se fizer o cofre aqui Vai pegar o claim desse lado E desse lado em linha reta Então vai ter que 40 claim pra todos os cofres Vamos mudar todos os cofres Então não faz mal que o cara quebrou lá do vírus A gente vai mudar pra cá os cofres mesmo O vírus até fez um outro cofre lá no céu Nem sei se ele vai querer Mas se ele quiser E quem quiser fazer aqui também Eu vou deixar construir aqui embaixo Fazer outros cofres ali E o claim do outro lado é igualzinho Se você vir aqui ó No home claim 2 Olha a coordenada que eu vou sair aqui Cadê? Aqui zona livre Olha 14,367 Tá vendo aqui? Olha só Igualzinho aquela coordenada do outro lado Então é isso velho São tudo isso de blocos dos dois lados Se eu dar um F-Map aqui Vocês vão ver que tem 3 de largura também Que daqui a pouquinho eu vou explicar porquê E pra provar que são 40 chunks Pode pôr aí na calculadora Pega, faz isso aqui Olha 15.000 Menos isso Pega esse resultado E divide por 16 Porque uma chunk são 16 blocos Vai dar aproximadamente 39,6 chunks Aí você fala Como assim? Uma meia chunk? Como que você claimou meia chunk? É por isso Olha aqui Vou explicar Aqui na home teto Tem chunk incompleta Perto do FF O resto da chunk Tá pra lá do FF Olha Essa chunk aqui Ela tá metade fora do FF E metade dentro Por isso que dá 39,5 Mas são 40 chunks Que tem de proteção A base vai até aqui assim Aí aqui É a terceira chunk Olha só F mapa Aqui é a terceira chunk Tá vendo? Nessa reta Aqui também Terceira chunk nessa reta Porque se fosse só 2 chunks Alguém poderia fazer um canhão aqui Nessa reta Bem pertinho Atirar aqui Passar do lado da base E o resto com creeper pro lado Justamente por isso Que são 3 chunks de largura Porque se o cara fizer um canhão aqui Vai passar tão longe da base Que vai ser impossível Ele ir pro lado usando creeper Vai gastar tipo tanto creeper Que não compensa a invasão E ninguém tem tanto creeper assim Já fiz as contas Quanto ao canhão em diagonal Já pensei nisso Pode ficar tranquilo Ninguém vai fazer um canhão em diagonal E invadir aqui Já fiz proteção contra isso Já fiz vários testes Não foi uma decisão assim Que eu tomei na louca Ah Hoje vamos mudar o clan Vamos fazer assim Vamos ver se vai dar certo Já pensei nisso E eu acho que agora Eles não vão conseguir invadir mais Ou se conseguir Eles vão precisar de um canhão muito melhor Que eu não sei se eles vão saber fazer Vão precisar gastar muito mais TNT nesse canhão Vão precisar muito mais tempo Vão precisar de muito mais pessoa carregando chunk Acho que vai precisar umas 10 pessoas carregando chunk Pra TNT chegar aqui Sério É longe demais É muito clan Eu to pensando em dar F mapa por tudo o clan aqui E fazer na thumb o clan inteiro Porque aqui vocês sabem que só mostra isso Aqui acho que mostra umas 15 clan Nosso terreno tem 40 Então vai precisar de uns 3 F mapa Um do ladinho do outro Acho que eu vou fazer uma montagem E vou colocar o clan inteiro na thumb Se eu conseguir fazer isso Eu coloco agora também no vídeo aí Estão vendo isso aí? Isso aí foi o clan que eu fiz montagem Depois desse vídeo que eu to gravando agora Ficou assim Eu não sei como ainda Porque eu não vi Mas depois eu vou ver Acho que vai ficar bem legal a montagem do clan Pra gente ter uma noção bem real da coisa E chega de falar sobre o clan Já falei um monte Vamos dar uma formadinha aqui O vírus foi no banheiro de novo Só que dessa vez ele não foi cagar Dessa vez ele falou que foi tomar banho Então eu falei Vou gravar no meu vídeo aqui Aí depois quando você voltar Eu gravo com você Eu não costumo gravar muito com outras pessoas Porque não sei se vocês sabem Mas a minha voz é editada aí no vídeo A minha voz sempre foi um pouco zoada Tenho meus problemas Mas eu não quero ficar contando pra vocês ainda Talvez no especial de 100k Eu faça mostrando minha vida Contando essas histórias Mas eu tive um problema na voz Minha voz é bem zoada Tanto por isso que eu não vou muito Skype Mas eu vou fazer um teste aí com o vídeo Se você gostar e não tiver nenhum problema Minha voz tá assim no vídeo dele Daí eu posso fazer de novo Porque se ele for editar a minha voz Eu tenho que editar dele junto E na mesma gravação não dá certo Quando eu gravo sozinho assim Eu consigo editar e ficar de boa Nos primeiros vídeos Eu até fazia a minha voz sem edição Mas aí o pessoal ficava criticando Falando que tava muito ruim Aí eu comprei um microfone melhorzinho E essa edição ficou perfeita Fiz vários vários testes Até chegar isso E agora tá bom E vamos fazendo assim Os meus vídeos vão continuar assim Editados Só que se eu for cá Com algum outro youtuber Não vai dar Deixa eu tirar esse Fverterras aqui Porque tá enchendo o saco já Fica piscando aqui Aí E eu tô com umas caixinhas Misteriosas pra abrir Tem quatro dessa E essa aqui Que é do meu kit semanal Tem vários caras pegando ferro aqui Mas eu não quero formar Deixa eu limpar o inventário aqui Porque tem que deixar espaço Pra abrir essas caixinhas Olha Eu acho que não vai vir muita coisa Porque é pouca a caixa É só do kit semanal Que eu peguei E vamos ver Vamos deixar a misteriosa Avançada pra depois Ganhei o Besidian Nossa Olha os blocos vindo Nossa Eu vou tacar no spam pra galera Nem quero isso Vamos ver aqui Aqui tem que vir algum item bom Podia vir um Creeper Um poder máximo Quem sabe Olha Opa Um Creeper Tá bom Creeper é bom Deixa eu guardar aqui Tô com quase um pack de Creeper Tenho a cabeça de dois patinhos Tenho a cabeça de seis youtubers já Tô fazendo coleção aqui Cabeça de patinho E de youtuber Eu coleciono isso E deixa eu ir lá no spam Fazer um drop pra galera Aqui ó Toma pra você Toma pra você Toma pra você também Toma aqui também Quer saber Eu vou levar mais presentes pra galera É legal ajudar os outros Ó Tá ferro aqui Ou melhor Acho que eu vou compactando os ferros Vai ser mais fácil Toma ferro pra galera aqui ó Dinheiro de graça Barra home base Eu guardei um monte no baú Então esses ferros que tão no baú São meus Vou pegar tudo isso aqui Vou compactar E vou levar lá pra galera Aí ó Ferro compactado aqui pra todo mundo Presente Peguem aqui Peguem aqui Pega isso Os caras vão passar aqui Eu peguei todos esses ferros Nessa caixa misteriosa Tá Dropa aqui Vamos pegar mais uma viagem só Aí Compactei mais uma vez Esse barro compactado Tá meio ruim Tem que esvaziar o inventário É um negócio chatinho Mas a nossa farm Por outro lado Tá muito boa Então vamos ajudar a galera aqui ó Já tem um ali com ferro na mão Tem um monte com set de ferro Aqui ó Vamos dar pra fazer um monte de set pra vocês Toma aqui Toma aqui Cada pack de bloco aqui É uma hotbar de ferro Então quem pegar vai ficar felizão Acho que vai dropar aqui Quase um milhão em money Mas faz a galera feliz aqui Toma isso Ah quase que eu me esqueci Nossa Lembrei agora Falando em dar money pra galera Lembrei Teve um carinha específico Que tinha uma base ali em cima Deixa eu ver se eu acho a base dele E tava claimado Aí a gente queria expandir Claimando pra cá E não tava dando porque tinha a base dele Aí eu pedi pra ele tirar o claim Dei 5 milhões pra ele Ele nem cobrou money Mas depois eu dei money pra ele Pra ajudar ele a fazer uma base nova Então valeu aí ao reverses Por tirar o claim aqui E permitir a gente expandir tudo isso Senão não ia adiantar nada Ia ter o claim dele aqui estrovando Não ia adiantar nada Proteger o outro lado Sendo que esse ia ter menos Os caras iam invadir por aqui com certeza Tudo isso foi impossível Graças a ele que tirou as terras Então valeu A base dele tava lá em cima Não era muito grande Mas eu dei 5 milhões Dá pra ele fazer uma base nova Comprar mais spawner ainda de brinde E falei que ia falar o nick dele no vídeo Então ele ficou bem feliz E acho que é isso Que eu tinha pra fazer no vídeo de hoje Vamos ver se o vídeo já voltou Porque agora eu tenho que gravar com ele Mas é provável que o vídeo dele Vai sair antes que o meu Por causa daquele motivo da internet Que eu já cansei de explicar Mas pra quem queria saber Por que eu não ia encalcar com os outros youtubers Não ia encalcar com a minha faca É por isso, véi Se eu trazer gente pra vir encalcar Que no meu vídeo eu vou ter que editar A minha voz e a dele Então a minha voz vai ficar normal E a voz dos caras vai ficar super fininha Tá ligado? Aí não dá muito certo Por isso que eu gosto de gravar sozinho E deixa eu pôr aqui Esses blocos aqui Ó, já vai dar quase um inventário Do bloco de ferro Pegar uma comidinha aqui pra mim Vou ter que pegar e reparar Esse meu set também Aí, olha só Perfeitinho Muito bom essa faca Olha que legal Você guarda os dimas aqui Repara aqui Taca os lixos aqui Da comida que eu taquei ali É tudo perto Muito bom essa base Ela é pra ser rápida Assim, eficiente Ela tem os baús aqui Pra você guardar o ferro Tentei usar tudo aqui Pra vocês verem Só faltou eu usar isso Então vamos usar aqui Pra compactar Pronto Usei tudo a nossa base Olha só que legal Mas é isso que eu tinha pra mostrar Pra vocês nesse vídeo Desculpa se ficou muito blá 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 E pouca zoeira Pouca ação Porque é uma novidade Que eu fiz aqui São várias coisas Que eu tinha pra mostrar pra vocês São novidades bem legal Bem da hora Pra você que joga aqui Poder fazer também Por isso que eu quis mostrar pra vocês Pra vocês entenderem as estratégias também Que a gente não joga faction Só por zoeira Só pra divertir A gente joga sério Pra dominar isso aqui Fazendo umas paradas bem golpe E sobre a metinha do canhão de patinho Eu to pensando em fazer assim Fazer um vídeo Com todos os desafios juntos Tipo nesse vídeo Eu lanço outro desafio Próximo vídeo Eu lanço outro desafio de metinha E aí todas as metinhas Que forem completas De like Eu faço em um vídeo só Eu faço um vídeo especial Com todos os desafios juntos Vai ser bem louco Então é isso que eu vou fazer O canhão de patinho Vai ter que esperar um pouco Daí eu vou fazendo aquele vídeo Tudo junto E a metinha de hoje Vai ser essa aqui Olha só o que o gênio Strap falou Nerdstone Se o vídeo pegar 8 mil likes Né? 8k 8 mil Você faz um MLG Que é aquele negócio Põe o balde Pra não tomar dano Abrindo o e-chest No meio do pulo E pegando o balde Pra colocar Quando cair Quem apoia o up Não teve muito up Mas eu gostei Da ideia dele Só que ele pediu Muito like Ele pediu 8 mil likes Cara E pior que a meta Já é difícil Mas 8 mil likes É bem difícil Então sabe o que eu vou fazer? Vou dificultar ainda mais Esse desafio dele Já que a meta Tá difícil Vou dificultar mais Teve um outro comentário Que agora eu não lembro Quem que falou Que ele falou assim Nerdstone Faz um MLG Que quando você pula Dropa o balde E pega de novo Eu vou fazer uma fusão Das duas metas Então Eu vou subir Num lugar bem alto Ou talvez Será arremessado Por canhão Vou abrir o e-chest Pegar o balde Dropar ele Pegar de novo E fazer um MLG Com sucesso Se esse vídeo Pegar 8 mil likes Entendeu? Eu sei que 8 mil likes É difícil Mas a meta Que eu vou fazer Também é muito difícil Então é sempre o mesmo nível Se a meta for fácil É pouco like Quanto mais difícil a meta Mais like precisa Pra mim fazer Então tá feito o desafio Deixa seu like aí Se você quiser Ver eu sofrendo 10 mil vezes Ficar com zero de poder Até conseguir fazer isso Mas é isso aí Deixa seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aí Um abraço muito forte Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau